Nesse período de pré-candidaturas, nós vamos conversar com representantes de dois dos três pré-candidatos colocados em afogados da encaseira. Eu estou aqui com o Ney Kidut, que é representante da Frente Popular, Renan de Lino, representante do PT, o Ney, obviamente, defendendo a pré-candidatura de José Patriota, o Renan, obviamente, defendendo a pré-candidatura de Jair Almeida. E nós buscamos, né, todos os contatos foram feitos hoje pela manhã. Eu só estou colocando isso aqui para esclarecer que quando engrossar o caldo, quando as regras para debates forem mais rígidas a partir da oficialização de candidaturas, a gente vai convidar através de ofício, formalizando, por exemplo, a realização de debates e séries de entrevistas. Nesse período pré-eleitoral, quando ainda há pré-candidaturas, não há candidaturas oficialmente, formalmente definidas, a gente está fazendo o convite por telefone, tendo como comprovar, inclusive, esses contatos, mas só estamos dizendo isso para deixar claro que a gente usou o mesmo critério para convidar os três. Michele, você manteve contato com o Ney, com o Renan e também com representantes da União pelo Povo, só para deixar claro isso, né? Correto, Ney. Eu entrei em contato com o Evanildo Mariano, o Reginaldo Remísio, Ivanildo Valeriano e o Walter Henrique. Tentei um outro componente do grupo, mas a gente não conseguiu, que era o Nivaldo Cascão, telefone só na caixa de mensagem. Mas eu falei com esses quatro representantes do grupo e a conversa era a mesma. Eles não têm um grupo, uma pessoa definida para falar pelo grupo. Inclusive, o Evanildo Mariano ligou para a pré-candidata Giza, explicou a situação, o que aconteceu nesse debate, e ela disse a mesma coisa. Não é o momento, o grupo não tem um nome definido, portanto, ninguém representa hoje o debate. Ótimo, então eu estou só deixando claro, e é uma prerrogativa que eles têm. Só que para depois, vão começar a ligar, ah, mas por que não veio ninguém da União pelo Povo? Eu estou deixando claro isso aqui, até porque no nosso programa o critério estabelecido tem sido o mesmo, e vai ser assim até o período eleitoral. Só para deixar claro isso, porque muitas pessoas desavisadamente poderiam começar a ouvir o debate, e iriam se perguntar por que não temos um representante da União pelo Povo, que tem todo o direito de não vir, de optar por não vir nesse momento, deve vir certamente em outros momentos, mas estou só deixando claro isso para evitar futuros questionamentos. Mas estou aqui com o Renan, estou aqui com o Ney Kidut, e vamos abordar essas duas pré-candidaturas. Primeiro falando das articulações em torno da escolha dos nomes dos pré-candidatos a vice. Nos dois grupos, me parece, tanto no PT como na Frente Popular, essa coisa tem sido deflagrada, né? Renan, como é que está no PT? O PT já começou a amarrar critérios para a escolha do pré-candidato a vice de Jair? Prazer tê-lo conosco. Bom dia, Nil Júnior, bom dia, Ney Kidut, Michele, Laelso, bom dia a todos os ouvintes aqui da Rádio Pajurú. É um prazer estar aqui mais uma vez e participar de um programa de tão grande audiência aqui, não só em Afogados, mas em toda a região do Pajurú. O debate da vice, nós não estamos ainda discutindo a vice para o companheiro Jair Almeida. Isso aí é um ponto que nós vamos ver futuramente, temos nomes em mente, mas não buscamos ainda a discussão para que venha com essa chapa majoritária para o nosso companheiro Jair Almeida. E você acredita que se define antes das convenções ou vai esperar até o limite realmente para fechar esse nome? Não, nós vamos esperar até o limite, até o dia 30 de junho, né? Onde tem feita a convenção, para que se coloque o nome, para que venha a compor o lugar do vice do nosso companheiro Jair Almeida. Ney, no caso da frente, se falou muito recentemente no nome da doutora Lúcia Moura, houve um rumor mais forte em torno do nome dela. Isso está se confirmando ou ainda é muito cedo para falar numa definição como essa da pré-candidatura a vice na chapa que deverá ser encabeçada pelo Patriota? Bom dia, Nil, bom dia, Renan, bom dia, Michele, Nelsinho e todos os ouvintes da Rai Pajéu. Eu acho que você está muito mais informado do que eu que estou lá dentro, né? Na verdade, nós não tivemos nenhuma reunião que fosse abordada no tema da vice. Nós temos um prazo até o dia 30 de junho para decidir isso aí. Recentemente tivemos aí discutindo a questão do candidato a prefeito, onde ficou definido o Patriota. E a partir daí nós cuidamos de estruturar ou começar a estruturar a campanha. Nós temos várias reuniões que já participamos, mas de organização, mas não de definição de isso. Pelo que eu saiba, como o próprio Renan colocou aí, que também não tem definição, tem até dia 30 de junho, mas não é isso, Renan. Pelo que eu saiba, só o outro grupo, o grupo da União, que está praticamente definido, né? Foi colocado aí até pela própria Rai Pajéu, que seria o Delmezo Mariano, o candidato a vice, né? Então, quem está com esse debate bem acentuado e acho que praticamente fechado, é a própria União de Afogados, né? União para o povo de Afogados. É, isso que você coloca foi com base num... A informação do Raio, né? Não, mas ele negaram, porque isso foi a primeira informação que o inocêncio teria passado para o Magno, a União está negando e agora está dizendo que está zerado o processo, que está suspenso até a segunda hora, e já por conta dessas especulações que renderam muito assunto para a imprensa. Não é, Renan? Inclusive, eu queria, já que estamos começando o debate, pedir que seja realmente, que haja coerência, como sempre houve da Rai Pajéu, onde fomos convidados para participar desse debate, naturalmente vai ser comentado aqui sobre candidaturas, e que os que fugirem do debate não se sintam prejudicados e peçam direito de resposta, a não ser que esse direito seja com a presença de quem participou aqui do debate, no caso, eu e o Renan. Mas isso é uma mesa redonda, onde era para discutir e falar de suas candidaturas, então, não é agora, nesse momento, que você vai se sentir prejudicado por quem não estava presente, porque fugiu do debate, e que vai querer direito de resposta para poder vir, dar alguma explicação, esclarecimento à população do que eu falar ou do que o Renan colocar aqui. Então, antecipadamente, eu estou pedindo isso aqui a você que faz parte da direção da Rai Pajéu e da condução do debate. Bom, vamos dar sequência aqui. Eu queria saber como é que está a construção dessas precandaturas. O Ney está dizendo que o debate em torno da vice ainda não foi deflagrado. O Renan disse que isso fica para junho. Então, vamos aqui ao debate sobre busca de apoios. Como é que estão o PT e Frente Popular no tocante a essa busca de apoios? A pré-candidatura de Jair, que se coloca como uma candidatura alternativa, Renan. Ela vai conseguir fisgar, quem sabe, outro partido ou outras adesões que dêem sustentação ao nome do Jair nesse processo eleitoral? Olha, Anílio, eu acho muito difícil, porque você vê aí recentemente as ciclas que nós temos aqui em Afogados da Engazeira, elas tendenciam a ir para onde tiram vantagem. Isso é um projeto do Partido dos Trabalhadores, onde nós estamos colocando uma experiência, nós estamos colocando aí a disposição da população. Sabemos que é difícil no jogo, a desigualdade é muito grande entre os dois grupos, com o Partido dos Trabalhadores aqui em Afogados da Engazeira, mas nós estamos colocando a disposição da população para que possa virar um projeto, quem sabe, agora ou futuramente, saímos eleitos com o nosso companheiro Jair Almeida na Prefeitura de Afogados da Engazeira. Os partidos, nós procuramos alguns partidos, e eles não veem assim no projeto do Partido dos Trabalhadores resultado imediato. Então eles tendenciam a ir para onde eles têm chance de acariar cargos, e isso fica muito difícil para o Partido dos Trabalhadores conseguir trazer alguma sigla para somar junto com o Partido e que esse projeto venha a se fortalecer cada vez mais.